Em Patinga, no Vale do Aço, uma barra de maconha, uma porção do mesmo entorpecente, 22 pinos de pasta base de cocaína, uma sacola com pinos vazios, duas balanças, dois carregadores de pistola .380, dois celulares, uma toca ninja e cerca de R$ 115 foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Planalto. E o que você está lendo na legenda não está errado, não. Segundo a PM, um adolescente de 14 anos foi apreendido com todos esses materiais.